Que maravilha, Robites família Hoje é tudo nosso e a noite é toda delas Hoje é tudo nosso e a noite é toda delas Robites que falou hein, vai dar merda Vai, 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 vai Vai dar merda, chama as princesas, madame a donzela Vai, 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 vai dar merda Vai, 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 vai dar merda Robites que falou hein, vai dar merda Robites que falou hein, vai, 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 vai Hoje é tudo nosso e a noite é toda delas Hoje é tudo nosso e a noite é toda delas Robites que falou hein, vai dar merda Vai, 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 vai dá merda Chama as princesas, madame a donzela Chama as princesas, madame a donzela Vai, 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 vai da merda Vai, 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 vai da merda Vai, 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 vai da merda O bis que falou, hein? Vai, vai, vai da merda Ai, droga Tchau, tchau.